A polícia está tentando localizar o terceiro suspeito, porque dois já estão presos. Esses caras são acusados de terem matado um adolescente com requites de crueldade. E esse crime aconteceu no final de semana passado, lá na cidade de Rolândia. Os presos são Cleverson Gonçalves, de 29 anos, conhecido como Trovão, e Amarildo Pessoa, o Pitbull, de 36 anos. Os dois são acusados da morte de um adolescente de 16 anos, morto na madrugada do último sábado, em uma estrada rural de Rolândia. A vítima estava com mais três amigos na frente de casa, quando foi abordada por homens, em um clio preto. Eles foram levados até uma estrada rural, onde Igor foi assassinado com um tiro na cabeça e teve o corpo queimado. Os três amigos dele não foram mortos, mas foram espancados e liberados. Foi através desse carro preto que a polícia civil de Rolândia conseguiu chegar até os dois suspeitos. Várias informações, logo após a execução desse crime, indicaram a suspeição sobre esses dois indivíduos. Seriam três autores, a gente teve a qualificação desses dois suspeitos, inicialmente, e os elementos que foram colacionados foram suficientes para a decretação da prisão preventiva desses dois. E hoje a gente cumpriu três buscas e apreensão nas residências deles, e conseguimos prender esses dois indivíduos hoje. A polícia procura um terceiro envolvido no crime. A motivação seria por conta de uma rixa entre a vítima e os acusados. Esses elementos iniciais que chegaram para a gente citam uma briga que eles tiveram em uma casa de show pouco tempo antes. A vítima e esses dois indivíduos que fazem o serviço de segurança nessa casa de show. Falta o terceiro ainda, hein? Trabalho de investigação sensacional. Agora, requer de crueldade, hein? Crueldade. Os dois estão presos. O terceiro ainda, hein?